Senhores, esses dias eu fiz aí um vídeo falando aqui sobre o futuro de Sniper Elite, cheguei até a falar naquele vídeo que nós não tínhamos nenhuma novidade sobre um possível novo Sniper Elite, pois bem, logo após postar aquele vídeo, que inclusive foi bem, vocês gostaram, inclusive eu percebi que tinha chegado pra mim um e-mail falando sobre um tal de Project Aquipélago E nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês o que é esse novo jogo, esse Project Aquipélago e como você pode fazer pra jogar ele, ok? Então, vamos lá Ok, BlizzGuerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Hoff E como eu disse, hoje é dia de falar sobre esse tal de Project Aquipélago, que é basicamente um novo projeto no universo de Sniper Elite É o novo Sniper Elite, né? Vamos falar dessa forma É um novo jogo da Rebellion, né? Basicamente esse novo jogo, ele é um Battle Royale de Snipers Um jogo em terceira pessoa, ele vai utilizar ali a mesma engine e as mesmas mecânicas do Sniper Elite 5, que na minha opinião é super interessante, ok? E o Sniper Elite 5 é importante lembrar que é um jogo que foi muito bem feito, uma produção super interessante, feita com bastante cuidado A Rebellion trabalhou bastante no acabamento, no polimento daquele jogo, ainda tem alguns bugs até hoje, mas, assim, de uma forma geral É um jogo muito polido, muito redondo e eu acho que sim, que pode dar certo isso aí, né? Esse jogo é uma parceria entre a Rebellion e a Level Infinity, você vai lembrar aí da Level Infinity, que é da Tencent Recentemente a gente teve que fazer alguns cadastros aí na Level Infinity, principalmente que teve que jogar aí o novo Delta Force, né? Se você tá jogando, você deve estar por dentro aí Nós ainda não temos muitos detalhes sobre esse novo projeto, só que o que foi divulgado é que ele vai ser um jogo tático Vai ser um jogo bem estratégico e tal, mais ou menos ali nos moldes do Sniper Elite mesmo Só que vai ser um Battle Royale, Full Multiplayer e tal, aquela coisa toda Tá rolando aí ao fundo o trailer, né? Dá pra perceber que é um novo mapa, né? Ok Então, assim, parece que eles não vão exatamente reutilizar os mapas do Sniper Elite 5 Mas, assim, não vão utilizar na totalidade Porque dá pra reconhecer vários locais aqui, detalhes dos mapas do Sniper Elite 5 Então, me parece que sim, que eles vão reciclar ali alguma coisa, né? Do próprio Sniper Elite 5 Tem vários mapas super interessantes ali Sinceramente, não me incomoda, ok? É só uma observação mesmo, né? De qualquer forma, uma pausa aqui Eu quero deixar um recado rapidinho aqui do nosso parceiro, nosso patrocinador Que é a NZ7 Games, né? É super importante que você apoie quem apoia o canal Quem apoia o canal dos jogos táticos aqui Então, vai lá, dá uma olhada Tá querendo comprar os teus novos jogos aí Principalmente em relação aos consoles E lá eles têm, sabe, muita coisa assim Em relação a PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Vai lá e dá uma olhada, beleza? É muito importante Preços excelentes, né? E, com certeza, você vai encontrar o que você quer por lá Aproveita e utiliza o meu cupom desconto WR5, ok? Que aí você vai ganhar um desconto ainda maior Quem quer rir, tem que fazer rir Mas vamos voltar aqui pro nosso vídeo É interessante, né? Esse projeto aí Porque, assim, eu acho que todos os fãs da franquia Sniper Elite Estavam aguardando um novo anúncio de um Zombie Army, né? Que é o que normalmente vem Eles lançam um Sniper Elite E logo na sequência lançam aí um Zombie Army Dessa vez eles fizeram diferente Eu acho interessante, ok? Não achei ruim, não Acho que o Zombie Army tava meio, digamos assim, meio saturado Eu acho que pode dar certo isso aqui E aí eles apareceram com esse Battle Royale Um Battle Royale de Sniper Querendo ou não, é uma coisa relativamente diferenciada Enfim, eu tô curioso pra ver, ok? Só que eu sei que você também deve estar interessado em testar esse jogo Já que eu disse que é possível testar também Então lá vai a dica aí Tá rolando um teste fechado Enquanto eu tô lançando esse vídeo aqui Que acabou atrasando um pouco, infelizmente Semana foi meio complicada aí Mas, assim, entre os dias 16 e 18 de agosto Vai tá rolando aí pra quem tiver interesse em participar Provavelmente esse vídeo vai tá saindo aí E essa data já vai ter expirado Mas não tem problema, ok? Basta acessar lá o site do jogo Que é o arquipelago.antidot.gg Tá aparecendo aí na tela pra vocês, ok? Então vai lá, faz o teu cadastro Porque com certeza vão ter novos testes, beleza? Vai lá e faz isso aí Que com certeza, quando liberarem os testes aqui pro lado das Américas Porque esse é focado na Europa, se eu não me engano Quando liberarem pro lado de cá Com certeza a gente vai ter a opção de jogar também, beleza? Assim, sinceramente eu nem sei o que é que eu espero direito Tô ansioso pra poder dar uma olhada, testar e tudo mais Mas eu nem sei direito o que é que eu posso esperar aí desse jogo Assim, eu espero que seja grátis, evidentemente Eu acho que isso não dá pra negociar Até porque eu acho que se ele for pago A possibilidade de flopar é grande Então eu espero que ele seja free to play Mas assim, é importante que tenha também o crossplay Se tiver uma boa dinâmica de gameplay Skins legais, enfim, esse tipo de coisa Eu acho que pode dar certo sim Eu acho que as mecânicas de gameplay do próprio Sniper Elite Elas são muito boas Dá pra fazer um Battle Royale realmente bom com o que tem ali Só que, assim, eu acho que é inevitável a gente fazer uma pergunta aqui Que é a seguinte Por que que eles não adicionaram isso no próprio Sniper Elite 5? Como um modo de jogo Eu acho que iria valorizar, inclusive, o Sniper Elite 5 Por que que eles não fazem isso, né? Sei lá, foi uma coisa que me veio à mente aqui Mas eu acho que seria bem mais adequado se eles fizessem isso, né? Sem falar que Battle Royale é um gênero que já, hoje em dia, tá meio batido Não sei se dá pra falar que é um modo ultrapassado Até porque tem o próprio Fortnite aí que ainda faz muito sucesso Eu acho que quando é feito ali nesse modo como serviço Mais uma vez, free to play E com, assim, com bons atrativos Coisas que façam as pessoas virem jogar Eu acho que pode ter um apelo interessante Só que não tem como negar que não é, assim, um estilo de jogo que está no auge Não é verdade? Não sei, vamos aguardar pra ver aí Sinceramente, eu acho que seria mais interessante Mais alinhado com o que a gente tem hoje Se eles fizessem, sei lá, um extraction Fizessem um modo como esse do Sniper Elite Só que de extraction, alguma coisa assim Em terceira pessoa Que eu acho que é o que está faltando hoje Tem muitos extractions em primeira pessoa Quase todos eles Em terceira pessoa são poucos E os que tem são meio fraquinhos, assim Então, eu acho que se tivesse um nesse estilo Com as mecânicas do Sniper Elite 5 De repente poderia dar certo Vamos aguardar pra ver aí, né De repente esse próprio modo pode, sei lá, se tornar maior Enfim, vamos aguardar pra ver aí Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam Aí desse projeto arquipélago Vamos aguardar pra ver as novidades Pode ter certeza que qualquer coisa nova que estiver saindo aí Eu vou trazer aqui pra vocês também, beleza? Então, forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima E até a próxima A sua paixão E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima